Aqui é o MC Brinquedo, tá mandando o passa-pega No pique do vice-versa, no pique do vice-versa Aqui é o MC Brinquedo, tá mandando o passa-pega No pique do vice-versa Eu vim pegar no pau Vá na bebeca, bebeca 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 no pau Vá na bebeca, vá na bebeca Vá na bebeca, vá na bebeca A novinha me falou que é tudo na hora certa Uma hora eu te dou meu brinquedo Duas horas tu dá tua boneca Ai o clima esquentou Ô piranha Ai o clima esquentou Mas que não havia perversa Ela quis brigar com meu brinquedo Eu quis brigar com a boneca dela Ai o clima esquentou Mas que não havia perversa Ela quis brigar com meu brinquedo Eu quis brigar com a boneca dela Ô piranha Ô piranha Ô piranha Ô piranha Ô piranha Ô piranha Vá na bebeca, bebeca no pau Vá na bebeca, bebeca no pau Pó na bebeca, bebeca no pão, pó, pó na bebeca, bebeca no pão Pó na bebeca, bebeca no pão, pó na bebeca